Olá! No vídeo de hoje eu trago pra você aqui algumas sugestões, alguns pratos aí que você vai poder usar na sua ceia de ano novo. Quer saber quais são essas delícias que eu vou fazer aqui hoje? Fica comigo nesse vídeo. Não perca nada dele que eu dou algumas dicas muito especiais. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo? Bom gente, eu já vou começar preparando aqui o tempero do peru, tá? Eu já vou mostrar ali pra vocês no fogão como é que eu vou fazer esse temperinho. É um temperinho muito simples, mas que tem que precisar deixar de um dia para o outro. Então nós já vamos direto para o tempero do peru. Se não tiver dúvida, é só deixar nos comentários aqui ou ir direto lá no direct do Instagram. Duas xícaras de vinho e quatro caldos de carne. Vou fazer um caldinho aqui pra gente temperar o nosso peru. 3,580 gramas. Eu vou abrir esse peru. Tenho o termômetrozinho dele aqui com os fatinhos. Vou retirar de dentro dele esses miúdos. Vou reservar aqui pra farofa. E aqui agora, eu costumo lavar ele, tá? Eu dou uma lavada nele pra poder tirar, sei lá, qualquer impurezinha. Então eu vou dar uma lavada nele. Agora com o peru lavado, aquele caldinho que a gente fez lá de duas xícaras de vinho branco, tá? Eu derreti os quatro caldos de carne. E vou regar aqui o meu peru. Gente, essa dica aqui, quem me deu da cebola e do vinho com o caldo de carne foi a Roberta Brandão, uma inscrita aqui do canal. Roberta, um beijo pra você, querida. Obrigada pela dica, tá? Ela disse que esse peru na casa dela é sucesso. Ela pega uma cebola inteira e coloca dentro do peru, tá? Ela disse que esse é o segredo do peru dela. Então, ela me passou essa receita. Mas eu, como eu sou atrevida, eu vou pôr duas cebolas. Então, meu peru aqui, ó, eu vou pôr duas cebolas dentro dele. Olha aí. Duas cebolas. Agora, gente, vou regar aqui o meu peru. Gente, a Roberta Brandão, a inscrita aqui do canal, disse que fica, esse peru aqui, fica dos deuses, viu? Então, gente, receitinha da nossa inscrita aqui. Feito isso, gente, vou passar aqui um plástico aqui. Deixar de hoje para amanhã, que é quando eu vou pôr esse peru no forno. Venho aqui de vez em quando, dou uma regadinha assim, ó. Pego a colher, rego aqui, tá? Para ficar bem temperadinho até amanhã. Aí amanhã eu volto para mostrar para vocês como é que nós vamos assar. Fui regando o peru. Agora, eu forrei aqui uma assadeira com batatas. Eu vou pegar essa água aqui, ó. E vou dar uma última regada aqui no peru, ó. Tá vendo? Dar uma última regada nele. Coloquei ele em cima das batatas. Agora, eu vou rechear ele. A farofa que eu vou utilizar para rechear o meu peru é a mesma farofa do Chester. Eu vou deixar o card do Chester aqui. É a mesma farofa, tá? Levantar ele aqui. E colocar a farofa lá dentro. E para fechar, eu vou pôr a cebola. Tá? Coloquei a cebola. Fechou. Meu peru tá recheado. Agora, eu vou fechar as asinhas dele aqui com o palito de dente. Passar um papel alumínio aqui e aqui. E pôr no forno para assar. Pegar o palitinho de dente. E vou fechar. E vou colocar a asinha aqui, ó. Só para ela ficar bonitinha. Dos dois lados. Aqui eu vou fazer um amarrilzinho nas perninhas. Mesmo ele estando aqui, ó, com a pelinha. Eu ainda assim amarro. É só cortar o barbantinho aqui, ó. E agora eu vou pôr papelzinho alumínio aqui e aqui. Passar o papel alumínio e levar ao forno. Aqui, ó. Você vai pegar um pedacinho de papel alumínio. Vai dar uma enroladinha aqui. Na asinha. Na outra asinha. E vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Na perninha aqui. Tá? Vou regar um pouquinho de azeite aqui, ó. Vou passar o papel alumínio e vou levar ao forno, gente. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Depois eu volto para mostrar para vocês quanto tempo foi que ficou. Certo? Bom, pessoal. Aqui eu tenho 6 quilos de costela. Eu vou limpar essa parte aqui. E vou desossar ela. Para a gente começar a preparar a nossa costela recheada. Bom, pessoal. Olha como é que ela ficou. Ó. Tá desossada. Agora, eu vou rechear ela aqui. Vou colocar meus recheios aqui. Vou enrolar ela, amarrar. E vou colocar na churrasqueira de bafo. Eu amassei aqui uma cabeça de alho. Com um pouquinho de sal, tá? Só uma colherzinha de chá de sal. Só para ficar mais fácil de macetar o alho. Tá certo? Então eu vou começar colocando ele aqui. Ele não precisa ficar bem macetado, não. Enquanto maiorzinho, mais saboroso ele fica. Ele só tem que estar um pouquinho macetadinho. Mas ele vai ficar gostoso aqui no meio. Então é a grosso modo. Você não precisa macetar ele até ele ficar bem macetadinho, não. Não tem necessidade. Agora aqui, eu vou jogar um pouquinho de sal. Eu vou jogar o sal, uma camadinha de sal aqui. Não é muito sal, não, tá, gente? Aqui eu coloquei nessa vasilhinha aqui. Tem 90 gramas de sal. Só que eu não vou usar tudo. Eu vou jogar um pouco aqui, ó. Só para sargar a bichinha mesmo aqui, ó. E eu estou usando sal grosso. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar cenoura, calabresa e vagem. Vou colocar esparramadinha aqui. E vou enrolar essa costela. Amarrar para depois a gente colocar ela para assar. Certo? Então vamos lá. Vou colocar uma aqui. Tem quatro. Vamos colocar assim, ó. Aqui você pode fazer a seu gosto. Se quiser colocar mais, colocar menos. Se quiser colocar mais alguma coisa, se quiser colocar bacon aqui no meio, também pode. Aqui eu coloco ela meio esparramado. Para ficar mais bonitinha quando você cortar ela, tá? Tem gente que coloca tudo junto. Já coloca cenoura aqui. Linguiça tudo junto. Faz um enrolado. Fica bom também. Na hora vai cozinhar tudo. Vai ficar tudo gostoso. Agora eu vou enrolar ela. Vai pegar a parte mais fina da sua costela e vem enrolando. Tá? Às vezes você pensa que coloquei muito sal no meio, mas não. A parte daqui vai salgar essa outra parte aqui também. Prontinho. A bichinha está enrolada aqui. Vamos amarrar ela agora. Para ela não correr o risco de abrir, né? A hora que a gente começar a assar ela, para ela não abrir. Vou fazer um marril aqui. Marro tem com gosto, viu? Vou catar aqui. É meio difícil de fazer. Mas fica legal depois. Depois de pronto. Fazer outro. Gente, quebrou aqui. Vou dar um nozinho aqui. Meu barbante é fino. Tinha que ser um barbante mais grosso. Mas como só tem esse. A gente tem que se virar com esse. Agora eu vou virar aqui. Vou passar ele inteiro por baixo. Deixa eu trazer esse barbante para cá. Aqui já era para me amarrar. Mas como meu barbante é fino. Eu vou ter que passar umas duas voltas aqui, tá gente? Se você vier com barbante grosso. Você já pode matar o amarril aqui. Tá? Eu vou passar mais aqui no meu aqui. Porque o barbante é muito fino. Vou até passar mais um aqui. Aqui. Agora você vem, traz aqui, pega a pontinha onde você começou. E finaliza aqui. Corta o excesso aqui. E joga fora. Prontinha. Prontinha. Vou passar um óleo aqui com um pouco de sal de volta dela. Para ela pegar um pouco mais de tempero. Aqui ó. Vou jogar azeite nela aqui. Vou passar um pouco de tempero a mais. O azeite é mais para não sair o sal. Para ele dar uma grudadinha melhor aqui. Tá? Eu vou enrolar ele aqui. E vou levar ele para a churrasqueira. Costela enrolada. Vamos para o passar. Bom pessoal. Enrolei a nossa costela aqui. Está prontinha aqui. Bem embrulhadinha no pé alumínio. Vou colocar ela para assar. E já tem dois pedaços aqui. Eu coloquei para mim, para a rosa beliscar aqui. Que é um pedaço de carne que eu tinha aqui. Eu enrolei também com o queixo. E coloquei para dar uma assada. Depois eu falo para vocês quanto tempo ficou essa costela aqui dentro da churrasqueira. Tá? Bom. Aqui agora eu estou fazendo, gente. A caponata assada. Então eu utilizei sete berinjelas dessas. Grandes. Já estão aqui de molho no sal. Já deixei elas ali no sal. Na água de salmoura. Por 15 minutos. E só fiquei com essa aqui para cortar para vocês verem. Lembrando. Ai, olhei. Nem tudo que é bonito por fora é bonito por dentro, viu? Ó. Olha. Tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Retirar, lavar certinho. Olha aí. Mas essa aqui pode até dispensar. Aí você vai picar. Depois, gente, eu vou deixar na descrição quanto foi que eu usei para fazer essa caponata de forno, tá? Quanto eu usei de pimentão, quanto eu usei de berinjela, de cebola e de todos os ingredientes necessários para fazer a caponata. Coloco aqui na água de salmoura, deixo aqui 15 minutinhos. Depois eu venho para a gente temperar e levar ao forno. Têm gelas aqui nessa assadeira. Eu vou pôr uma colher de sopa. Duas colheres de sopa de sal. Azeitona verde e azeitona preta a gosto. Dois pimentões amarelos, dois vermelhos e um verde. Dois pimentões grandes de cada um. Tem quatro cebolas grandes. Uva passa eu vou pôr uma, dez colheres de uva passa. Vou pôr 150 ml de molho inglês. 150 ml. Aqui eu tenho desidratado alho, salsinha, cebolinha, orégano. Vou pôr a gosto aqui. Aí se isso aqui é a gosto também, tá? Vou pôr aqui um temperinho, gente, que a gente compra em casas de... Em casas que vêm de tempero. Esses temperinhos prontos, tá? Vou pôr aqui também a gosto. 85 ml de azeite. Não vou pôr o vinagre. Por quê? Porque eu vou fazer essa caponata em vasilha de alumínio. Então não vou pôr o vinagre. Eu vou acrescentar o vinagre depois, tá? Não vou pôr aqui também cheiro verde agora. Só depois. Porque eu vou deixar o card aí pra vocês da caponata de panela. Que eu faço na panela. Vai dar duas formas, duas assadeiras, ó. Essa primeira já vai pro forno. Na parte de baixo do meu forno eu vou pôr essa gradinha aqui. Para não ficar a forma diretamente no forno. Depois de 15 minutos eu tiro a assadeira do forno. Dou uma mexida na caponata e volto ela pro forno por mais 15 minutos. A caponata ficou pronta. Eu coloquei aqui um pouco de cheiro verde. Vou colocar as duas na mesma assadeira, tá? Já estão frias. Gente, ficou 15 minutos de um lado. Aí eu mexi e deixei mais 15 minutos, tá bom? Coloquei em cheiro verde. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vinagre de maçã. Vou colocar... 15... 30 ml de vinagre de maçã. Coloquei depois porque eu coloquei ela no forno na assadeira de alumínio, tá? Mas se fosse numa marineca eu já poderia ter colocado. Agora aqui é só colocar na vasilha que você vai servir. Olha aí, gente. Que lindo ficou. Minha caponata de forno. Maravilhosa, né? Agora eu vou temperar a minha maionese. Aqui eu tenho 2 kg de batata, 1 kg de cenoura, meio de vagem, azeitona preta e verde a gosto. Tenho um pouquinho de uva passa. Vou pôr 2 latinhas de milho verde, suco de 2 limões aqui, ó, na maionese. Sal eu vou colocar 1 colher de sopa rasa de sal, porque infelizmente eu esqueci de cozinhar com sal. Vou pôr cheiro verde aqui e vou pôr cebola. Cheiro verde aqui, ó, você vai pôr a gosto, tá? Aqui eu piquei uma cebola média, tá? Gente, essa maionese é maionese de vó. Uma delícia! Agora eu venho com a maionese. Misturou. Decorou, tá pronto pra servir. Coloquei mais uma pitada de sal. E agora eu vou montar no prato que vai ser servido. Olha aí, a maionese ficou pronta. Coloquei um figo e um damasco aqui. E um tomatinho cereja, só pra dar um tchanzinho aqui. Eu acho que eu vou colocar um tomatinho aqui assim, ó. Eu acho que vai ficar mais legalzinho. Aqui assim. E vou colocar umas folhinhas aqui de manjericão. Só pra ficar com a cor do Natal, né? Olha aí, gostaram? Show de bola minha maionese, né? Bom, gente, agora nós vamos fazer a nossa salada de macarrão, tá? Macarrãozinho parafuso. Então eu vou pôr aqui, ó, dois pacotinhos de macarrão parafuso. Dois pacotes de meio quilo, tá? Vou deixar cozinhar e depois eu volto para a gente temperar esse nosso macarrão. Cozinhei os dois pacotes de macarrão. Tirei a água e deixei esfriar. Agora eu vou pôr duas latinhas de milho. Duas cenouras grandes raladas. Um vidro de palmito. 400 gramas de presunto. 400 de queijo. Picados em cubinhos, tá? E meio vidrinho de azeitona. Cheiro verde aqui, gente, a gosto do cliente. Tanto que você quiser pôr aí. De cheiro verde. Vou pôr aqui azeite. Azeite. Pode pôr bastante azeite, que isso endore. Vou pôr uma pitada de sal e vou mexer. Essa é a minha salada de macarrão mese, tá? Gente, vou espremer aqui também suco de dois limões. Pôr mais uma pitadinha de sal. Não vou pôr muito sal aqui, gente, porque a maionese já tem sal, né? O queijo tem sal, o presunto tem sal. Então, por esse motivo, eu não vou pôr muito sal aqui, não. Agora aqui, ó. Depois que você misturou todos os ingredientes, você vem com a maionese. Agora é só levar à geladeira e depois colocar na vasilhinha que você vai servir. Olha aí, pessoal, como é que ficou a nossa costela. Assadinha, molhadinha, molinha. Olha isso aí, gente. Olha como que tá. Molinha. Linda, né? Bom, pessoal, olha aí. O pudim a gente não desenformou porque não tinha onde desenformar. Aqui é o pavê de limão. Aqui é a costela recheada que o Tony fez no barco. Uma salada de folhas, a macarronese, a maionese, a caponata de forno, o peru, olha que lindo que ficou, e o arrozinho branco. Gente, esse caldinho aqui que tá do lado aqui, ó, do peru, é o próprio caldo que eu assei o peru, tá? Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha trazido aí alguma luz pra você. Se você gostou, já deixa aquele super joinha. Se não é inscrito, corra, se inscreva, ativa o sininho. Ah, muito importante, gente, comente muito, 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 comente aqui como é que você faz o peru, como é que você faz a sua costela desossada, como é que você faz as suas saladas. Comente bastante aqui. Beijo no coração de todos. Feliz ano novo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.